Hoje tem Unbox da Rig Light e também na sequência montando aqui no decorrer do vídeo. Simbora que a Global Jaws chegou! Olha aqui, ela chegou e está aqui com o tripé. É pequena, mas vamos fazer o Unbox dessa Rig Light. Essa aqui é a parte de ficar apoiando o chão. E aqui, ela é 2 metros e terras. Vamos ver se é isso mesmo. E a parte aqui do arco, que é pequena e tem o tripé. Eu comprei mais por causa do tripé. Era 2 metros e terras, vamos ver se é mesmo. Provavelmente é. Eu já estou com a tesoura e vamos já começar aqui. Isso aqui já tem dois dias que chegou e agora que eu estou fazendo o vídeo. Agora começar lá com isso aqui. Eu vou até botar aqui mais embaixo, para ficar mais fácil para mim. Ficado mais fácil. É um atalão, né? Não sei como é que é isso aqui. Vamos fazer a porta naquela outra parte aqui, que está coberta com o tripé. E agora vamos tirar aqui, será que é pequenininha, rapaz? É pequenininha. Olha só. É bem pequena. 26 centímetros. Isso aqui está mostrando 26 centímetros. E vamos aqui pegar essa parte aqui do tripé. Vamos mostrar para vocês o tripé. Olha só o tripé. Olha só. Vou botar nas costas. Eu, hein? É cada doideira que acontece. Vamos abrir o tripé. Como é que abre isso aqui? Olha. Aqui tem umas... Uns geringonças aqui. Olha só. O tripé, minha gente. Esse é o tripé. Vamos montar ele. E aqui a capa é minha, a capa é de uma bota lá. Vamos abrir primeiro isso aqui. Aqui tem uma fita aqui. Eu já sei como é que abre isso aqui, né? Então... Aqui a gente tem que... Olha só. E essa alavanca aqui é para... Dar uma fechada, né? Vamos ver se era esses 2 metros... E 10 metros mesmo. Essa parte aqui tem... Tem essa tampa aqui. Eu vou tirar logo essa tampa. 2, 2 e 2 metros. Agora eu vou mostrar a parte aqui do chão. Viu? A rig light. Vamos abrir a rig light. Bora tirar. Devagadinho. Ah, tem uma parte aqui. Tem uma cuidado aqui para não cair. Esse... Esse... Esse negócio aqui. Tem... Aqui onde é que coloca o celular. Negócio de embutir, né? E tem aqui esse negócio que eu vou... Eu vou começar a colocar esse negocinho aqui. Agora vamos colocar isso aqui. Como é que bota aqui? Aqui. Aqui. Nessa giradinha. Pronto. Tirei. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos ter que girar. Vamos girar. Esse negócio aqui. A gente bota aqui. Essa bola ali, se não me engano. Ah, é. Essas bolas. Essa bolinha não é. Vamos ver como é que é a coisa aqui. Tá? Vou ter que drogar. O que a gente quer ver é resultado. Essa bichadinha aqui é para girar a ring light. Já tá vendo? Girar a ring light. Não sei se aí dá para ver. Vou pegar aqui e colocar o negócio do celular, né? Liga. Aqui é diminuir. O botão de diminuir. E aqui vamos aumentar a intensidade máxima para ver que potência ela é. Aqui é a máxima. E vamos trocar de cor. Aqui é a amarela. Amarela. Aqui é a branca. A branca bonita. E tem essa cor aqui que é a cor normal. Eu acho que é a que eu mais vou gostar dessa cor aqui. Vamos colocar o celular. E aqui dá para fazer vídeos, selfies e muito mais. Agora eu vou dar um entortado nele aqui. Vamos supor que vamos querer vídeo na horizontal. É assim. Esse aqui é a amarela. Aqui é a branca. E aqui é a cor normal. Agora eu vou ligar a luz aqui. Vou ligar a luz aqui para ver como é que fica. E a luz apagada. É isso aí. É regular o Jaws. Depois volta com muito mais para vocês. Esse aqui foi o vídeo da Ring Light. Unbox. E também montando a Ring Light. E até a próxima. Tchau.